Bem-vindos, amigos! Estão prontos para transformar seus braços fracos em músculos definidos e fortes? Então, vamos começar! Neste vídeo, eu apresentarei 3 exercícios incríveis para iniciantes que são fáceis de realizar, mas extremamente eficazes para aumentar a força do seu braço. Se você está procurando maneiras de melhorar seus músculos e ter braços definidos, assista até o final deste vídeo e comece agora mesmo a sua jornada rumo a um corpo mais saudável e forte. 1. Rosca bíceps Este é um dos exercícios mais conhecidos para os braços. Para realizar, basta pegar uma barra ou halteres, com as palmas da mão para cima, e fazer o movimento de flexão e extensão do cotovelo. O músculo bíceps braquial tem caráter agonista tanto na fase ascendente, quanto na fase descendente da movimentação. A execução do exercício Rosca bíceps apresenta diversas variações que visam ativar os flexores do cotovelo de forma diferente. Essa alteração é estabelecida com base na posição da articulação radionar. A posição radionar pode ser supinada, pronada ou neutra. Como fazer? Quando estiver pronto para começar, fique em uma posição com os joelhos levemente flexionados e os pés afastados. Em seguida, pegue a barra firmemente com uma pegada pronada na largura dos ombros. Não balance o corpo e levante a barra em um movimento de arco em direção aos ombros. No final do movimento, contraia bem o bíceps e abaixe a barra lentamente até a posição inicial. 2. Extensão de tríceps com alter. Existem muitas formas de fazer a extensão de tríceps, todas eficientes para ajudar a fortalecer o músculo e a definir o braço. Caso seja a sua primeira vez, sente-se em um banco para facilitar a execução. Segure os halteres verticalmente com os braços acima da cabeça. Abaixe os antebraços e leve os halteres até a altura do pescoço, mantendo os cotovelos parados. Em seguida, em um movimento contínuo, estenda os antebraços acima da cabeça. Faça três séries de dez repetições. 3. Rosca martelo. A rosca martelo é um exercício de isolamento de peso livre realizado principalmente para atingir os músculos brachiorradial e bíceps da parte superior do braço, geralmente com um nível moderado de resistência e volume, para evitar lesões ou overtraining. Quando se trata de execução, não há grandes segredos. Tem que ser feito de forma controlada, com estabilidade de punho o tempo todo. O movimento será apenas flexão do cotovelo. Estes são os três exercícios de braço obrigatórios para iniciantes. Além de fortalecer os braços, também ajudam a melhorar a força e o tônus muscular. Lembre-se, antes de iniciar uma série de exercícios para os braços, seja em casa ou na academia, consulte seu médico para saber se esses tipos de exercícios são adequados para você. Também é importante o acompanhamento de um profissional do esporte que possa ensinar a técnica adequada e ajudar com qualquer problema que surja. Se você optar por treinar sozinho, pode usar vídeos aqui do YouTube para auxiliá-lo, e fique atento às explicações dos instrutores e assista várias vezes para garantir o entendimento dos movimentos. A propósito amigos, quais destes exercícios já fazem parte da sua rotina de treino? E quais outros você recomenda? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Recomendo também que assistam outros vídeos do meu canal, o link já está na tela. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe-o, clique no botão gostei e se inscreva no meu canal. Vejo você em breve!